Melhores do mundo da FIFA, Messi é premiado pela sexta vez e o brasileiro Alisson é eleito o melhor goleiro. Mãe de palmeirense cego, leva prêmio dedicado aos torcedores. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Somente neste fim de semana, 26 pessoas morreram em acidentes em estradas no estado de São Paulo. Em um deles, o motorista invadiu a pista contrária e atingiu três carros. A polícia suspeita que ele participava de uma disputa de racha. Um carro branco. A polícia do Distrito Federal acredita que pelo menos quatro homens participaram do assassinato de um padre que foi encontrado estrangulado neste fim de semana. Câmeras de segurança registraram imagens dos suspeitos saindo do terreno onde o religioso foi morto. Um policial militar matou um colega dentro de um batalhão hoje em Campinas, no interior de São Paulo. A principal suspeita é de crime parcional. Vai responder pelo crime de homicídio qualificado. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, culpou o crime organizado pela morte da menina Ágata, de oito anos, durante uma operação da polícia no complexo do Alemão. Witzel disse também que os usuários de maconha e cocaína ajudaram a apertar esse gatilho. Hoje, os policiais que participaram da ação prestaram depoimento. Cinco partidos de oposição vão denunciar o Wilson Witzel ao Superior Tribunal de Justiça por política de extermínio. Eles pedem que o governador, abre aspas, responda por crimes que vêm sendo praticados pela Polícia Militar do Rio. Fecha aspas. O presidente da República, em exercício, Hamilton Mourão, defendeu a atuação da polícia e disse que tragédias como essa acontecem no combate aos criminosos. Mourão afirmou que a morte da menina... A defesa de um dos filhos da deputada federal, Flor Delis de Souza, informou hoje que vai entrar com pedido de habeas corpus. O advogado disse que Flávio dos Santos só confessou o assassinato do pai, o pastor Anderson do Carmo, porque foi coagido. Nas investigações. Sobre as ameaças que teriam levado Flávio dos Santos a confessar o crime, a divisão de homicídios de Niterói informou que não vai comentar porque o caso está sob sigilo. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Começou hoje o julgamento da arquiteta Adriana Villela, acusada de ser a mandante do assassinato dos pais e também de uma empregada da família em Brasília. A arquiteta nega a participação nesse triplo homicídio que foi cometido em 2009. E veja a seguir, Jair Bolsonaro já está em Nova Iorque para a Assembleia Geral das Nações Unidas. O Estado do Ceará registra o quarto dia seguido de atentados contra ônibus e carros. O presidente Jair Bolsonaro já está em Nova Iorque. Ele participará amanhã da Assembleia Geral das Nações Unidas. O discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU deverá ter foco na defesa da Amazônia. Como os olhos do mundo voltados para a política ambiental brasileira, Bolsonaro deverá adotar um tom mais conciliatório. Mais de 36 milhões de reais em multas foram aplicados durante o primeiro mês de atuação das forças armadas contra as queimadas na Amazônia. O balanço foi apresentado hoje pelo Ministério da Defesa. Em um mês, mais de 20 mil metros... Veja em instantes, primavera começa gelada com temperaturas negativas no sul do país. Messi ganha pela sexta vez o prêmio de melhor jogador do mundo e se iguala à brasileira Marta. Não perca, é já, já. O Ceará teve hoje o quarto dia de ataques contra ônibus e carros de órgãos oficiais e há nove meses o Estado viveu uma outra onda de violência. Hoje, a frota de ônibus passou a contar com escolta da polícia militar. Dado aos membros do bando. Agora há pouco, o governador do Ceará, Camilo Santana, disse que os ataques são uma clara reação ao enfrentamento do crime organizado e que o governo não vai recuar. Uma das maiores e mais antigas empresas de turismo do mundo declarou falência hoje. O anúncio fez o Reino Unido realizar a maior operação de resgate de britânicos desde o fim da Segunda Guerra. Campeonato Brasileiro. Havaí e Atlético Mineiro se enfrentam neste momento e o jogo está empatado. O Palmeiras venceu a quarta partida consecutiva e continua firme na perseguição ao líder, Flamengo. William contou com o desvio na zaga. O rebaixamento. Lionel Messi foi eleito hoje o melhor jogador do mundo pela FIFA. O craque argentino se igualou assim à brasileira Marta com seis conquistas. Messi. O ataque... A primavera começou às 4h50 da manhã de hoje. É, mas em algumas regiões, o primeiro dia da nova estação teve temperaturas de inverno. Bota aí casaco. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.